Um perdidinho da Silva Vim aqui até o Yacht Club de Santos Pra conhecer o lançamento da Azimut Estaleiro Italiano Que tem uma filial aqui no Brasil, em Itajaí Um mega-yacht de 27 metros Que vocês vão conhecer Quanto que é essa brincadeira? Peraí Não tem o preço? Pra você que tá se perguntando O que tem de tão especial nesse lançamento da Azimut A gente vai mostrar todos os detalhes Dessa que é a primeira embarcação Com essa configuração A chegar no mercado brasileiro David, me explica o que tem de tão especial Nesse barco Que inicialmente é bem-vindo agora Esse barco veio quando chegou no mercado Há uns dois anos mais ou menos Lançamento mundial da Azimut É um barco que criou, definiu um novo patamar De embarcação É uma somatória de elementos técnicos Qualitativos, de segurança e de design Me conta que espaço é esse aqui Aqui estamos no salão principal Vocês podem ver a ambientação Desenhada Esse talvez é um dos grandes elementos diferenciais Por nosso arquiteto Achille Salvagno Que é uma assinatura Pô, mano, é barco não me ganha não, mano Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra comprar um barco Mundial italiano E começou uma colaboração muito intensiva Com o grupo Azimut E desenha realmente essas pinturas Azimut Iate Preço Desenhadas realmente com um equilíbrio 55 milhões de reais A gente considera fantástico E tudo isso se junta com a força dos materiais e da evolução da engenharia da nossa Azimut Essa janela, por exemplo, é algo inimaginável até alguns anos atrás no universo da Nautica Então, você vê, podemos juntar elementos de arquitetura Mas junto com a engenharia O sistema hidrodinâmico desse barco é testado e qualificado Pra garantir um absoluto conforto e segurança E, especialmente, um nível de beleza e de lazer que é incomparável Incrível, um ambiente aberto, claro Nada claustrofóbico como algumas embarcações antigas com basculantes pequenas Exato, você vê que praticamente estamos sem iluminação adicional E a luminosidade e a clareza que nós temos aqui nesse nosso salão principal Agora vamos descobrir toda a área de proa Que é o ambiente do armador Pô, mas isso é doideira demais, mano Principal do proprietário Você é o meu alfitrião Vamos lá O bagulho é 55 pau, filho Tá? Sweet Master é um ambiente exclusivo Nós dedicamos toda a proa da embarcação pro proprietário Então, é um ambiente onde ele curte momentos especiais Aqui, de novo, podemos admirar realmente essa janela Que é absurda Realmente nunca se viu algo parecido num barco de 27 metros Isso permite, vocês podem imaginar, um nível de liberdade, de conforto e de prazer Essa é uma área praticamente com uma exclusividade Tá reservado, um ambiente totalmente dividido do resto da embarcação Vamos conhecer o banheiro dessa suíte Aqui vale a pena, rapidamente, passar a questão dos materiais Os requintes, as condições Utilização realmente de grandíssima expressão do nosso artesanato italiano E tudo de melhor que podemos oferecer Em nível de design e de arquitetura Eu não ia caber direito aí não, mano É uma obra de arte Pô, bagulho do caralho Não, fora, pô, tu tá cagando assim, ó Pô, mulher Não dá, mano O tamanho total da embarcação, 357 metros É isso mesmo Então, dá pra entender o tamanho e a dimensão dessa embarcação Não posso deixar de apreciar e compartilhar com vocês Essa escala Não lembra do Rio Boat Show, não? Nunca fui nessa parada, mas eu tô ligado Caralho, essa escala é maneira Quatro suítes? E agora, conhecendo uma das nossas quatro suítes da embarcação De novo, uma janela de tamanho absolutamente considerável Porra, embaixo d'água, mano Espaços luminosos, muito alto Embaixo d'água, isso O direto desse barco é realmente extraordinário Surpreende pela amplitude Parece que tá embaixo d'água, olha isso Estamos realmente atingindo níveis mais vistos anteriormente Nunca Dentro dessa embarcação Cada uma dessas quatro suítes tem um banheiro Realmente muito amplo Todo decorado, acabado com teca E nos dá uma sensação realmente muito quente Um ore quente Realmente muito favorável Para uma vida a bordo É um barco? Beleza, meu irmão É muito fácil entender a amplitude De cada uma dessas suítes Realmente considerem que A generosidade do espaço Do volume Pô, tu dormi ali, mano? Você tá de brincadeira, cara O volume é realmente muito grande E isso permite, claramente, um conforto E uma vida a bordo Realmente muito, muito, muito prazerosa Todas as nossas suítes estão com a TV Embutida atrás dos espelhos Então, de novo, pra não atrapalhar as volumens E os engombros Mas dando, fornecendo um grandíssimo conforto Para os nossos hóspedes David, uma coisa que me chamou a atenção Fora a enorme qualidade Dos acabamentos e dos materiais Dos detalhes tecnológicos É o conforto desse barco Eu tenho 1,94m Estou de chapéu E eu não chego nem perto de encostar no teto Eu não me lembro de ter me sentido Tão confortável dentro de uma embarcação Desse tamanho Principalmente pelo meu tamanho Bate numa pedra é um abraço Perfeito Portas são largas Os acessos são fáceis A altura É realmente impressionante E é realmente isso Um dos desejos O escopo De um projeto como esse Em momento algum Se viu Numa 88 pedras Esse malandro deve ter de dinheiro É piada 27 metros Algo parecido, né? E você testemunha perfeitamente Essa percepção Essa sensação De uma vida extremamente prazerosa Impressionante, cara Realmente nós estamos criando espaço Criando volume Dentro de um barco Então realmente um parabéns Fantástico A nossa engenharia A área de resource Porque realmente eles são Mágicos Na criação de novos espaços Novos volumes Ele é rápido, tá? Caralho, bolado Ele é bolado, mania Agora gostaria muito De conhecer junto com vocês Uma outra região Extremamente importante Extremamente valiosa Dessa 27 metros Aqui estamos Num piso intermediário Que nós assim chamamos Onde encontramos Pô, mané Eu não tenho noção De porra nenhuma, tá ligado? Até onde tu consegue ir Com essa brincadeira aí, mané? Por exemplo Tô falando na moral mesmo Tu consegue pegar aqui E sair, porra, sei lá Tu sai do Rio de Janeiro Tu consegue ir pra Tu consegue ir de boa Pra outros continentes Caralho, a quatro? Ou não? Se tiver gasolina Vai até pra China, amigão Não, quero saber o seguinte, irmão Lógico que não Não tem nenhum Não tem nenhum modelo De lancha Que consiga Entrar em alto mar A rodoviária marítima Vai te pegar na pista, malucão Não tô falando de navio, não Tô falando tipo Um bagulho assim Pô, tu é multimilionário Tu tem uma lancha Foderosa Tipo assim Um bagulho Um iate do caralho Tu consegue, porra Ah, foda-se, irmão Quer saber? Acordei Briguei com a minha mulher Eu quero ir Pra Portugal Foda-se Quero ir pra Portugal Renatinho Chama o Renatinho É motorista Renatinho, ó Ó Vamos pra Portugal Meu chapa Essa porra aí, ó O tanque tá cheio Aqui dentro Aqui tem mais Um caralhada de galão Aqui Beleza, amigão? Vamos pra Portugal Foda-se Qual que é a parada? Dá? Em alto mar tem onda De 15 metros Essa porra de barco Vai virar Porra, caralho Mas aí quando a gente Leva três meses Mais dá Não tenho pressa Pra chegar Entendi Não é mais fácil De avião? Pô, amigão Porra, cara Se fosse pra facilitar As coisas Porra, eu nem brigava Com a minha mulher No início Tu tá querendo complicar Embarcações com Menos de dois metros De largura Já atravessam o Atlântico E sobreviveram Pra contar a história Não há nenhuma Limitação técnica Que impeça um barco Pequeno De cruzar o oceano Em 84 O brasileiro Amir Klink Foi o primeiro A cruzar o Atlântico Sul em um barco A remo De cinco Ah, mas o Amir Klink É um piroca, né? Porra, o cara Dá a volta ao mundo Numa canoa, porra Porra, o cara Caralho, o Asimuth O moleque mandou aqui Que o Asimuth Consome 330 litros Por hora Caralho Tá maluco Pô, amor Com certezas, mano Amor Com o Pedro Certezas Dos barcos A ação principal De pilotagem De comando Aqui todo o conforto A segurança Os sistemas Mais evoluídos Que existem Nesse momento No mundo da náutica Estão presentes Nessa embarcação Eu não quero me dilungar mais Mas garanto pra vocês Agilidade Segurança E realmente Conforto extremo Garante uma navegação Silenciosa Tranquila Pra longas durações Nessa maravilhosa 27 metros David, indiscutivelmente O Fly É o prime space De toda a embarcação Obviamente que todos Os outros ambientes Têm a sua importância Mas é aqui Que os proprietários E os convidados Vão passar a maior parte Do seu tempo Explica como foi feita Essa configuração E quais são os diferenciais Tecnológicos Que você oferece aqui Pra quem está a bordo Aqui, camarote Você pode identificar Uma dimensão Realmente Muito generosa Isso é devido A expressão Gasolina de lanche É muito mais caro Que de carro Não, irmão Beleza Tu tem uma lanche De 100 milhões, irmão O teu problema Não vai ser gasolina Realmente a utilização De um material Extremamente nobre Que é a fibra de carbono Então a fibra de carbono Mais resistente Mais leve Nos dá a oportunidade De abrir Esse espaço E oferecer Pro nosso cliente Uma dimensão Realmente absoluta Nesse caso Configurada Com alguns toques Realmente maravilhosos Utilização Maciça Da madeira da teca Realmente muito elegante E muito aconchegante Que se Cara, eu tô Quero cruzar o mundo De barco aí Acopla Com uma sala de jantar Extremamente volumosa E Com uma jacuzzi E um solário Que realmente Dá o toque especial Que o nosso cliente Nesse caso Queria Pô, aí eu já acho Uma palhaçada Pô, tu tem uma jacuzzi No barco Pô, peraí Aí é demais Pô, tá de sacanagem Tu não tem uma churrasqueira Mas tu tem uma jacuzzi Nesse caso Nesse caso Como estávamos falando O cliente optou Uma maravilhosa jacuzzi redonda Que oferece realmente Um momento de diversão Um espaço diferente Mas é evidente Que nesse espaço Tão amplio Cada cliente pode O Jeff Bezos Tem um da Oceão Que é surreal O Jeff Bezos É o tipo de uso É o tipo de desejo Que cada um realmente Tem que colocar Dentro de uma embarcação Nesse nível David, então a gente Está chegando aqui Numa outra área Muito especial Da embarcação Que é a proa E que nos últimos anos Tem ganhado Uma importância ainda maior Porque muita gente Gosta de ficar Nesse espaço De convivência aqui Que pelo que eu estou vendo Vocês Foram ao limite máximo Da sofisticação Que deve estar quente Para oferecer isso aqui Esse couro branco É piada, hein? Algum tempo atrás Realmente era muito pouco Aproveitado Mas de novo A utilização de materiais Inovadores Como a fibra de carbono Consegue realmente Criar o que nós estamos Vendo e reconhecendo Nesse momento Então Um espaço muito amplo Um solário Extremamente generoso E realmente Mais um sofá Que está se transformando Cada vez mais Em um dos ambientes Mais nobres Onde um aperitivo Um whisky Se torna realmente Um momento extremamente Um momento único Particular Íntimo Te dá uma reservateza E auguramente Totalmente diferenciado Então Criamos sim Mais um grande ambiente Dentro da nossa embarcação Entendi Entendi David, então A gente chegou ao Beach Club Outra área Incrível Que essa embarcação Oferece Que uma vez ancorado Você abre Esse deck Você tem esse espaço Poucos centímetros Da água Isso mesmo É o lugar mais próximo Da água O lugar onde No dia a dia No momento De diversão A gente consegue Aproveitar Cara Eu fico de cara Meu irmão A quantidade De Situações De locais Que os caras tem Pra não entrar Na água Tipo assim Eles tem Uma lancha A lancha Tem tudo Pra você Não entrar Na água Tá ligado Tipo assim Porra Aqui é bom Porque é muito Próximo da água Aqui Porque Tá ligado Tipo assim Tem uma jacuzzi Que é pra se você Também estiver cansado Da água Você tem a sua própria Água Tá ligado Do melhor mar E do mar Próximo do barco Aqui inclusive Temos acesso E o depósito Pro nosso tender E o jet ski Então aqui Temos realmente A condição De ter o prazer Extremo Colocado a boca Então é mais um ambiente E assim Terminamos Essa nossa Caminhada rápida Dentro dessa 27 metros Extraordinária Grande Esse cara aqui Tá em pé na água Não tá não? Esse câmera Trouxe aí o questionamento E de grande orgulho Pra nós Dássemente Pô do caralho Mas assim Desculpa irmão Hoje é não Não pego E agradecer você Por nos proporcionar Essa experiência De mostrar em primeira mão A 27 metros Vai estar o de placa amanhã? Acho que não amor Deixa eu conferir Acho que vou estar terça Vai ser um sucesso absoluto Essa embarcação no Brasil Grazie miller Acho que é Grazie a vocês da Forbes Eu realmente Tenho muito orgulho De poder apresentar Em antemão Essa obra prima Tchau Tchau